Fala galera do DC Games, estamos chegando com o décimo vídeo, décimo vídeo, modo carreira Fynorad 2016, dá aquele like já, aquele gostei, compartilha isso aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, venha participar conosco do DC Games, esse modo carreira que promete muito, porque o Fynorad vai ter que ter uma arrancada, deixa eu apresentar os novos contratados, pra sequência da temporada, o goleiro Cru, goleiro Cru, jogou na seleção da Holanda, era goleiro reserva inclusive na Copa de 2014, teve um lance contra a Costa Rica que o técnico Gal, ele tirou, o Sillensen, que é o goleiro titular, o goleiro da Ajax, que eu acho que agora foi pro Newcastle, pro lugar do Cru, ele trocou porque o Cru é pegador de pênalti, ele fez defesas nos pênaltis e classificou a Holanda pra sequência da Copa do Mundo do Brasil. E o Lúcio Gonçalves, foram os nossos dois contratados, Lúcio Gonçalves já caiu o overall dele, eu contratei ele com 77, já tá com 76, brincadeira hein, já tô levando preju. Vamos ver se eu me lembro aqui quem saiu, saiu o goleiro Vermeer, saiu o tápia pra Atalanta, o Vermeer foi pro West Bromwich, saiu um jogador, um garoto emprestado, nada demais, Fynorad tenta se organizar sem Vermeer, já tá organizado o Vermeer, já tem o Cru pro seu lugar, espero que o Cru saiba sair do gol. O artilheiro do campeonato deu o look, saiu do Groningen, vai cumprir apenas os seis meses finais de contrato e tá fora do Groningen, tá fazendo uma grande temporada, é o artilheiro da competição, enfim, tudo isso. Tá aí a tabela, PSV lidera 48 pontos, pra mim já é o virtual campeão, tá jogando demais, 40 pontos a Ajax na segunda colocação, Groningen 38, Twent 37, Vitesse 37, AZ 32 e eu sétima posição, 30 pontos, sempre só a vitória interessou, né, só que a gente não tava conseguindo vencer. Não tava, porque a partir de agora vai ser tudo diferente, vamos ganhar esse bagulho aí contra o AZ, é jogo bem difícil. O AZ tá na minha frente, inclusive, se eu vencer eu ganho uma posição na classificação do campeonato. Vamos lá, estreia do Crew, vamos lá Crew, essa galera aí te ama, aí ó, AZ 32, Pynor de 30, o Adudin é o ex-time, foi onde o Crew começou na Holanda. Vamos lá, goleiro novo, vida nova. Lúcio Gonçalves vai começar no banco. Tá aí ó, Team Crew. Lúcio Gonçalves vai começar no banco. E aí Diego, boa garoto, olha a coisa mudando aí. Diegão. Vard. Dois a zero. Posiciona bem Fargoa, meu. É golaço, time soltinho. 3 a zero, hein? Beleza, rapaz. Muito bem, vitória 3 a zero, vitória construída no primeiro tempo, segundo tempo foi um pouco mais duro. E cara, o time tá ganhando confiança. Se tem um goleiro bom, dá uma confiança danada e o Crew é bom. Vamos ver como é que ficou a classificação. A gente ganha a posição do AZ. A gente ganha a posição do AZ, mas ainda tá longe do G5. O Groningen tem 39 pontos e a gente tem 33, ou seja, 6 pontos do Groningen, mas a gente não precisa se preocupar com ele. Se a gente vencer praticamente tudo, a gente passa que eles não vão ganhar tudo. O PSV tem 49, esquece PSV, Ajax 43 a 10 pontos do Ajax. O vice-campeonato não é impossível não. É muito difícil, é impossível não. Bom, galera, esse jogo aqui é pra confirmar se o Feyenoord vai realmente ter essa reação toda que eu tô empolgado em fazer. Agora, tem que combinar com os adversários. Hillevin, time de baixo de tabela, time que tá abaixo da metade da tabela. Seria uma segunda vitória seguida, tá aí, ó, décimo terceiro, Hillevin. 24 pontos. Seria a confirmação da reação. Só que, como o jogo contra o AZ foi muito perto, muitos jogadores cansados, então eu tive que botar o Kuit. Apresentar aí o time. Melhor defesa é que não serve pra nada, né? Tá aí o Cru pra sua segunda partida, o Kuit vai jogar. O Kuit vai jogar, vão confirmar o time do Hillevin. Vem que não tem ninguém, tem o Mulder no gol, que era goleiro do Feyenoord. Deixa eu me chegar nesse jogo aí, cara. Lúcio Gonzalez começa jogando, Vard. Empurrei o Vard pra esquerda. E botei o Kuit de centroavante, foi isso? Foi isso mesmo, o Kuit é o centroavante, logo pela direita. Vamos lá, Gonzalez. Vamos lá, Cru. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gol! Tenho nada com isso. Tenho nada que o goleiro fez lambança. Depois de fechar o gol, veio essa lambança aí. Ah, não, cara, não. Verde! Boa, garoto! Tá resolvendo, hein? Galera que indicou o Vard aí. Valeu, hein? Faz gols importantes. Esse então, amigo, já tava passando um filme pela minha cabeça já. Vamos ter que explicar mais um resultado negativo contra um time de baixo da tabela. Olaço! Sabe quem tá jogando muito? O Lúcio Gonçalves, cara. Jogando muito, tá dando um padrão de qualidade ali no meio campo, sensacional. Gostei demais também dessa contratação. E o Vard dispensa comentários, segunda vitória seguida. Olha aí, galera! Será que dá? A pergunta é essa. Será que dá? Só que a diferença permanece ali em seis pontos. A minha diferença pro Grunegang, pro Vitesse, sete pontos. E pro Ajax, dez pontos. A galera de cima não tá perdendo. Tem o jogo ainda contra o Grunegang, tem jogo contra o Vitesse, contra o Twentz, não. Vamos lá, galera, pra sequência desse... Ah, a neve de novo? Ah, pô! Tá de brincadeira, cara. Só pra acabar com a minha série de três vitórias. Não consigo jogar na neve, cara. Não adianta. A bola escapa. E ainda mais com o time todo desfalcado aí, que jogadores tão mal acostumados. O calendário apertou um pouquinho, jogos seguidos. Vários jogadores cansados. Mas mesmo assim, vamos lá. Vamos tentar essa vitória aí em cima do Trash. Pra encostar lá no G5. O time veio de duas vitórias sensacionais aí. O time um pouquinho modificado por conta do cansaço. A gente continua tendo a melhor defesa do campeonato. Cruvo! Levou o gol ainda não. Levou, levou, levou um gol, levou um gol. Levou um gol. Bilal! Ah, ah, vai! Porra, garoto! Quem é que fez o gol, hein? Nem viu. Não tomou nada. Não tinha armo nada da neve. Tor Nostra. Porra. A bola tem que ser laranja, cara. Nem sei. Nem sei. Eu sei que apertei o botão do chute aqui, meu irmão. A bola entrou. E aí, papai! Por isso que ele tá sendo tão cobiçado aí no mercado de transferência. Marca mais um. Tor Nostra. Ainda bem que ficou, hein? 2 a 0. Bom, galera, vencemos aí, mesmo jogando na neve com tudo. O time é outro, cara. Outra cara, outro astral. Vamos tentar pegar isso aí. Entrar lá no G5, classificar pra Liga Europa. Bora! 2 a 1. Bom, galera, a diferença caiu um pontinho, né? A gente tá a 4 pontos do G5, porque agora quem tá ali na porta é o Vitesse. 4 pontos. Ainda não depende só de uma vitória. E o campeonato entra agora na reta final. Os 10 últimos jogos do campeonato. Então, agora, a gente vem de 3 vitórias seguidas. 3 vitórias fantásticas aí, seguidas. Bom, pra esse jogo aí contra o Peck Zouli, que é o vice-lanterna da competição. Mas, olha, tem que todo cuidado é pouco, porque eu lembro que no turno, se eu não me engano, jogando lá na minha casa, o Peck Zouli me ganhou de 1 a 0, empatou 1 a 1. Foi um resultado meio estranho. Então, vamos abrir o olho aí, tá na casa dos caras. Força máxima, todo mundo inteiro pro jogo. A gente precisa vencer pra encostar no G5. E esse vídeo 10 aqui, especial, com vários jogos, hein? Muitos jogos. Acho que foram 5, vão ser 5 jogos no total, nesse vídeo 10. Fique de ordem no Diego, bora! O Cru defendeu! Ah, o que tem goleiro é outra coisa. Deixa eu te falar um negócio, os caras merecendo esse gol aí. Ai, papai, vai estancar a nossa reação, é? Ah, o Vard, eu não acredito que você perdeu esse gol, cara. Ah, não! Bom, galera, perdemos aí pro Peck. O time não encaixa contra essa equipe aí. Agora é o seguinte, é a realidade do Sky North, né, cara? O time não é tão bom pra zanar de todo mundo de forma seguida. Então, cai a nossa sequência de três vitórias. Pode ter aumentado a diferença pro G5. Tomara que o Vitesse tenha perdido. Mas vamos lá pra esse último jogo do vídeo, desse vídeo especial de décimo vídeo, com muitos jogos, e tentar retomar o caminho da vitória. Então, a nossa foi expulsa nesse jogo aí. Bom, a coisa boa é que o Vitesse empatou 0x0 com o AZ, subiu só mais um pontinho. Então, a diferença agora tá na casa de cinco pontos. Nosso próximo jogo é contra o Heráclis. Vamos tentar essa vitória aí, vamos ver como é que tá a classificação. O Vitesse agora tem 44, eu tenho 39, estamos na parada ainda. Título 0x0, chance, Vitesse, segundo lugar, 0x0, chance. Chance é ali, ficar entre o quarto e o quinto, se classificar pra Liga Europa. Muito bem, galera, contra o Heráclis. Eu acho que a gente perdeu pro Heráclis. O empatou, o resultado não foi favorável. Vamos jogar em casa. Rapaz, Wagner Love tá devendo, não tá? Tô pensando em barrar o Wagner Love e botar o Bilal. Pode ser a última chance dele nesse time titular do Feyenoord. Vamos ver. Aí a classificação a cinco pontos no G5. O prejuízo foi muito grande no início da tabela, no início do campeonato. Vamos nessa segunda metade aí, tentar correr atrás do Preju. E vencer o jogo hoje é fundamental. Bora! Gol! Yes! Com a bola, com paciência que a gente faz. Boa, Diego! Boa! Vacilo, cara. Vacilo! Vacilo! Gol! Vilela! Explode a galera! Porra! Acabou, galera! Jogo suado no estilo Feyenoord de ser. 2x1, rapaz! E a gente encerra esse décimo vídeo que foi especial, né, rapaz? Muitos jogos. Cinco jogos nesse vídeo. Quatro vitórias e uma derrota. Foi legal. Foi saldo positivo. Vamos ver a classificação pra encerrar. Próximo vídeo é isso aqui. A do Dean, Vitesse e PSV. Quer dizer, o próximo vídeo está imperdível, né, cara? Vai ser demais esse próximo vídeo. Bom, a classificação está aí, ó. A gente continua... Aliás, estava 5. Agora está 4 pontos. Só que é um novo time ali na portinha. O Twent. 46 pontos. Vai Norte, 42. Líder PSV. Só que o seguinte, o Ajax está chegando no PSV, cara. 4 pontos só a diferença. Se eu posso chegar no quinto colocado, o Ajax pode chegar no primeiro também.